Gênesis, capítulo 9 Então Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo Prosperem, reproduzam-se, encham a terra. Todos os seres vivos, aves, animais, peixes, se submeterão a vocês e terão medo de vocês. Vocês são responsáveis por eles. Todos os seres vivos servirão de alimento para vocês. Assim como providenciei as plantas como alimento, agora libero o restante para vocês. A exceção será a carne com sangue ainda presente nela. Não a comam. Mas vingarei o sangue de vocês, contra os animais e contra outros seres humanos. Qualquer pessoa que derramar sangue humano terá seu sangue derramado pelas mãos de seres humanos, pois Deus fez os seres humanos conforme a sua imagem, refletindo sua natureza. Vocês estão aqui para dar fruto, reproduzir-se, disseminar a vida pela terra, para viver plenamente. Então, Deus falou a Noé e seus filhos. Faço agora uma aliança com vocês, que abrange os filhos que virão depois de vocês e tudo o que tem vida. Aves, animais domésticos, animais selvagens, enfim, todos os que saíram do barco com vocês. Faço minha aliança com vocês. Nunca mais outro ser vivo será destruído pelas águas do dilúvio. Eu prometo. Nunca mais um dilúvio destruirá a terra. Deus continuou. Este é o sinal da aliança que estou fazendo com vocês e que abrange todos os seres vivos que vivem com vocês hoje e os que viverão depois. Estou pondo o meu arco-íris nas nuvens, um sinal da aliança entre mim e a terra. De agora em diante, sempre que eu puser uma nuvem acima da terra e o arco-íris aparecer nela, vou me lembrar da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão algo que tenha vida. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna de Deus com tudo o que tem vida, com todos os seres vivos sobre a terra. Deus disse também, Esse é o sinal da aliança que estou estabelecendo entre mim e tudo o que tem vida sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram do barco foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi pai de Canaã. Eram esses os três filhos de Noé. Desses três, toda a terra foi repovoada. Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do seu vinho, embebedou-se e ficou nu em sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e contou a seus dois irmãos que estavam do lado de fora da tenda. Sam e Jafé pegaram uma capa, cada um segurando por uma ponta à altura dos ombros. E andando de trás para frente, cobriram a nudez do pai, cada um mantendo o rosto virado, para não ver o pai com o corpo descoberto. Ao acordar, já com os sintomas da ressaca, Noé ficou sabendo o que seu filho caçula tinha feito. Então disse, Maldito seja Canaã, escravo de escravos, escravo de seus irmãos. Bendito seja o Eterno, o Deus de Sem, mas Canaã será seu escravo. Deus faça Jafé prosperar, que ele viva em grandes extensões de terra, nas tendas de Sem, mas Canaã será seu escravo. Noé ainda viveu 350 anos depois do dilúvio. Ao todo, viveu Noé 950 anos, e depois morreu.